Eu sou muito fã de vocês, eu gosto muito de vocês, eu gosto muito de vocês, o meu sonho era ver vocês, eu amo muito vocês. Meu nome é Ana, eu quero ver o Gato Júnior, como é que você tá? Você é gato, o seu gato, como é que tá? Meu nome é Ana. Oi Ana, obrigado, nossa, fico tão feliz com isso, eu adoro criança. Aliás, você já é muito inteligente, né? Consegue mexer no Instagram, tu consegue mexer em conta de banco também? Vai lá, pega o cartão da mamãe e compra todos os itens da minha loja, que aí eu vou saber que tu me ama de verdade, tá bom? Pelo amor de Deus, que deselegante, viu? Aí tu vai abrir o Instagram e do nada, pá, um toba na tua cara. Olha, isso dá processo, viu? Atentado violento ao pudor felino. Depois, quando ela crescer e arrumar outra escrava, cês ficam chorando, dizendo que é a gente que não gosta das pessoas. Tu ia gostar de alguém enviar a foto da tua genitária pros outros? Pelo amor de Deus, viu? Ah, é do banheiro. Ah, é do banheiro. Esse negócio aí de parede é pra você tirar e colocar no banheiro. Pelo amor de Deus. O que é? Tu responde, eu tô seguindo. Ah, tu tá vendo essa pergunta aqui? Mas ele disse que te ajudou pra pagar as contas, viu? Ah, tá bom. Ah, é da loja. Ah, tu é apaixonada por mim? Então manda aí um... Mulhou! Ah, que saco. Para com isso, não segue. Tá bom. Obrigado. Dá pra parar de ficar me ligando. Eu já falei que eu não quero a porcaria desse plano. Que eu passo dia no Wi-Fi. Oh, raiva, viu? O da Tia é chato demais. Oi, é Lisandra, né? O nome dela? Pois é, pra me mandar um oi. É cem reais, viu? Mas como já passou a data, né? Então, tem uns juros por atraso, fica cento e cinquenta, viu? Olha, depende. Se for pra cobrar alguma coisa, aí a gente é chileno. Olha, primeiro, você tem que me pagar mil reais. Porque esse meu nome é patenteado, viu? Tem CNPJ, tudo, né? Então, isso aí é plágio. Aí tem que pagar a multa, né? Fazer o quê? Deteste essas burocracias, viu? Enfim. Depois, é segunda, né? Usar briga no telhado. Sobe lá e ajuda ele.